Música Nossa mente vale ouro, nossa honra é um tesouro Que o dinheiro não compra, se tu não tá ligado Nós não aceita desonra, nossa palavra vale um tiro Nossa família é de rara, essa é a máfia do funk É os componente do trem bala, esse é o DJ Zatão É os componente do trem bala, esse é o DJ Troy É os componente do trem bala, é o DJ RD7 É os componente do trem bala Música Música Hoje o baile vai rolar, porque eu vou falar pra tu Quem tô com a máfia do funk? Ha ha, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum Se tenta com o DJ Zatão, ha ha, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum Se tenta com o DJ Troia, ha ha, ferrou nenhum Nossa mente vale ouro, nossa honra é um tesouro Que o dinheiro não compra, se tu não tá ligado Nós não aceita desonra, nossa palavra vale um tiro Nossa família é de rara, essa é a máfia do funk É os componente do trem bala, esse é o DJ Zatão É os componente do trem bala, esse é o DJ Troy É os componente do trem bala, é o DJ RD7 É os componente do trem bala Música Hoje o baile vai rolar, porque eu vou falar pra tu Quem tô com a máfia do funk? Ha ha, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum É a máfia do funk, o anel do DJ Zatão Se tenta com o DJ Zatão, ha ha, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum, ferrou nenhum Se tenta com o DJ Troia, ha ha, ferrou nenhum Você está na MF Produções HD Tchau, 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 tchau Tchau, tchau AAAAAAAH